Olá pessoal, aqui é Beth Gravina. Nossa leitura hoje é o nono capítulo do livro Disparates do Mundo de D.K. Chesterton, A Sinceridade e o Cada Falso. Deste modo, quando se diz que a tradição que se opõe ao sufragio das mulheres as impede de se empenharem numa atividade profissional e social, talvez fosse bom introduzir alguma sobriedade e rigor na questão e perguntar de que é que a referida tradição realmente as impede. Impede-as indubitavelmente de participar em atos coletivos de coerção, em atos de punição coletiva. Com efeito, a tradição diz que, se vinte homens enforcam um homem numa árvore ou num candeeiro público, serão vinte homens a fazê-lo e não vinte mulheres. Ora, não me parece que haja alguma sufragista racional que esteja disposta a negar que a exclusão desta função, chamemos-lhes assim, é não apenas um veto, mas uma proteção. Nenhuma pessoa de bom senso deixará de reconhecer que a ideia de haver um ministro da justiça, mas não uma ministro da justiça, está pelo menos relacionada com a ideia de haver no país um verdugo, mas não uma verdugo. Nem será adequado responder, como tantas vezes se responde a esta tese, que na civilização moderna, as mulheres não teriam nunca de capturar, condenar e matar, porque todas essas atividades são realizadas de forma indireta por especialistas que nos matam, os criminosos como nos matam um gado. Insistir nesta tese, não é insistir na realidade, mas na irrealidade do direito de voto. A democracia foi pensada como uma forma direta e não como uma forma indireta de governação. E se não temos todos a sensação de ser carcereiros, tanto pior para nós e para os prisioneiros, se prender um ladrão ou um tirano é uma atividade pouco feminina. O fato de a mulher não ter a sensação de que está a fazer o que efetivamente está a fazer, este fato não deve contribuir para atenuar a situação. Já basta que os homens que antigamente se juntavam na rua agora só tenham a possibilidade de se juntar por escrito. Já basta que os homens tenham transformado o direito de voto numa muito razoável ficção. É muito pior que venha toda uma classe reclamar o direito de voto porque este é uma ficção, quando o referido direito repugnaria a tal classe se fosse um fato. Se o direito ao voto das mulheres não implica que se constituam turmas de mulheres, então não implica o que deveria implicar. Não é preciso ser homem para colocar uma cruz num bocado de papel. Qualquer mulher o pode fazer, como qualquer criança o pode fazer, ou até um chimpanzé, se for ensinado. Mas o voto não deve ser visto como o simples ato de pôr uma cruz no papel. Deve ser visto como aquilo que é brandir a flor de lixo, lançar a seta, assinar a pena de morte. Quer as mulheres, quer os homens, deviam atentar melhor nas coisas que fazem ou a que dão origem, encará-las de frente ou nem pegar nelas. No desastroso dia em que se aboliram as execuções públicas, renovaram-se e ratificaram-se talvez para sempre as execuções privadas. As coisas que se opõem drasticamente ao sentimento moral de uma sociedade não se podem fazer à luz do dia, mas não vejo razão para não continuarmos a assar os hereges dentro de uma sala. Se houvesse execuções públicas, é muito provável para falarmos ao estilo a que se chama erradamente irlandês que deixasse de haver execuções. As antigas punições ao ar livre, o pelourinho e a forca pelo menos atribuíam a responsabilidade à lei e na prática davam à multidão a possibilidade de lançar rosas ou ovos podres ao condenado, de gritar Osana ou Crucifica-o. Mas não me agrada que o executor público se transforme num executor privado. O ato transforma-se numa coisa retorcida, oriental e sinistra, a cheirar harem e divã, em vez de cheirar ao fórum e à praça pública. Nos tempos modernos, o funcionário perdeu a honra e a dignidade social do carrasco e transformou-se no portador da corda do arco. Note-se que a única razão pela qual surgiram a brutal publicidade é para salientar que é desta brutal publicidade que as mulheres foram excluídas. E também pretendo salientar que a mera ocultação moderna da brutalidade em nada altera a situação, a não ser que afirmemos abertamente que não concedemos o sufragio por ele conferir poder, mas por não conferir, ou seja, que as mulheres não vão passar a votar, mas a fingir que votam. Presumo que sufragistas alguma assumirá esta posição e haverá mesmo algumas sufragistas que negarão por completo que esta necessidade humana das penas e dos castigos seja uma coisa feia e humilhante e que foi vedada às mulheres por boas e más razões. Fiz notar mais do que uma vez nestas páginas que as limitações humanas tanto podem ser os limites de um templo como de uma prisão e que podem ser impedimentos de um sacerdote e não de um párea. Filo notar, julgo eu, não caso da pontifícia indumentária feminina. Da mesma maneira, não é evidentemente irracional que os homens decidam que as mulheres tal como sacerdotes devem ser impedidas de derramar sangue. não é evidente. Obrigado.